Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, eu quero trazer uma palavra para as nossas vidas, para a nossa medicação, eu quero falar sobre como vencer os gigantes, como vencer os gigantes que vêm contra as nossas vidas. E o texto da palavra que eu quero estar meditando está no primeiro livro de Samuel, lá no Velho Testamento, capítulo 17, versículos 45 e 46. Acompanha comigo. Davi, porém, disse ao Filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo há as aves dos céus e as bestas feras da terra e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Oh, maravilha! Todo mundo sabe, conhece a história de Davi. Davi era pequeno e o Golias era um gigante. Proporcionalmente falando, quem deveria vencer esta grande batalha, esta grande guerra? Era o gigante, mas quem venceu foi um garotinho, um garotinho pequeno, que ninguém dava nada por ele, que ele era um pastor de ovelhas, que era rejeitado pela sua própria família. Mas ele se levantou pela fé, pegou a sua funda, colocou as pedras nas suas mãos, cinco pedras. Aí muitos questionam, mas por que cinco pedras se era apenas um gigante? Os estudos historiadores da palavra de Deus, eles dizem que o Golias tinha mais quatro irmãos. Então a fé daquele garoto, Golias, perdão, Davi, o Davi, o Davizinho, a sua fé era tremenda. Ele pensou em vencer aquele gigante Golias e já estava preparado para vencer os outros quatro irmãos do gigante. Meus irmãos, minhas irmãs, eu quero trazer uma palavra de esperança. Muitos são os gigantes que têm se levantado contra nossas vidas neste dia, nestes dias. Muitas são as dificuldades, muitas são os desafios. E nós damos nomes a esses desafios, a essas lutas, a esses problemas que nós passamos de gigantes. E os gigantes estão aí para serem vencidos. Mas para vencer gigantes nós precisamos de duas coisas. Duas coisas fundamentais para vencer os gigantes. Obedecer a Deus e confiar em Deus. Olha que coisa tremenda. Talvez você está aí passando por um momento angustiante, tem um grande gigante na sua frente te afrontando e te chamando para a luta e dizendo quem é o seu Deus que lhe dará vitória. Oh Deus, nós precisamos da Tua presença nas nossas vidas. E é nesta hora, meu irmão, minha irmã, que nós temos que clamar ao nome do Senhor. Senhor, a luta é grande. Muitos são os inimigos. E os gigantes são intransponíveis. Pela nossa força nós não vencemos batalha nenhuma. Pela nossa força nós não ganhamos guerra alguma. É necessário clamar o nome do Senhor, porque dele virá a nossa vitória. Oh maravilha, hein? Do Senhor vem a nossa vitória. E Ele está pronto para ouvir o seu clamor. E pela sua fé você vencerá esta grande batalha. E o gigante que tem te afrontado, ele vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. É tempo de vencer, é tempo de vitória, não é tempo de desistência, não é tempo de desanimar. Nós vivemos dias maus, dias trabalhosos. Mas a palavra do Senhor diz para mim e para você. Se obedecer, diz a voz do Senhor, você vencerá. Ele te livrará de todos os seus inimigos. Maravilha é a palavra do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, é tempo de confiar. É tempo de obedecer a palavra de Deus. Obedeça aquilo que Deus tem te falado e confia na voz do Senhor. E você verá uma grande vitória e os seus inimigos, os gigantes, vão cair por terra em nome de Jesus. Creia nessa palavra e você será mais, muito mais que vencedor. Se você gostou dessa mensagem, compartilha este vídeo com seus amigos, dê o seu like. E eu quero te pedir para que você se inscreva no meu canal, se inscreva no meu canal, clicando aí no sininho. E essas mensagens vão para muitas pessoas que precisam de uma palavra de ânimo. Amém? Eu sou o Miguel Assis. Este é o canal Curados por Cristo. E eu vou deixar aí o link do meu e-book. É um livro online, onde eu escrevi alguns meses atrás. E esse livro traz cura para a sua alma. Como também o nosso canal Curados por Cristo. Este e-book está com preço bem acessível para que todos possam adquirir. Apenas 20 reais pela Amazon. É só você clicar no link e vai entrar na Amazon. E ali você pode adquirir o meu e-book para que você venha a ser edificado em nome de Jesus. Que a paz do Senhor esteja sobre ti. Que a bênção de Deus seja derramada sobre a sua vida, a sua casa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Senhor esteja sobre ti.